A minha história com Belo Horizonte começou aos 5 anos de idade, quando eu me mudei pra cá, em 97, e já moro aqui há 20, há 21, vai fazer 21 anos que eu tô aqui, ou seja, de 121 anos de BH, 21 eu estive presente. É muito pouco para a cidade, mas é muito pra minha história, que eu atrelo muito a BH. E uma palavra que eu acho que define muito bem aqui é acolhimento. A cidade me acolheu e acolheu muitas pessoas. Eu digo que se tem 3 pessoas juntas em BH, você pode ter certeza que uma não é daqui. Por quê? Porque Belo Horizonte é de fato a capital do estado. Ela abraça muito bem as pessoas que vêm do interior e muitas vêm pra cá, porque sabe que aqui a gente tá em casa, aqui não vai faltar nada, aqui a gente pode sonhar, a gente pode acreditar e a gente pode realizar.